Abra a Bíblia Sagrada no livro ou no Evangelho segundo João, capítulo 6, meia dúzia, e o versículo de número 16 em diante, João capítulo 6, versículos 16 em diante, Evangelho segundo João, capítulo 6, meia dúzia, no versículo 16 em diante, diz assim a palavra de Deus, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram-se, porém ele lhes disse, sou eu, não tem mais, então eles de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou a terra para onde iam, quantos podem dizer amém pela palavra de Deus, tomem os seus lugares meus irmãos. Ainda com a sua Bíblia aberta, o versículo 17, repetindo a leitura diz, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles, diga comigo essa palavra, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles, mais uma vez, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles, o versículo de número 21, ou melhor 22 desta passagem, diz assim, acompanhe comigo, no dia seguinte, do mesmo capítulo, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, então, vamos pensar aqui comigo, no dia seguinte que aconteceu esta passagem, as pessoas foram até Jesus e não acharam, porque Jesus já estava do outro lado, mas eles deviram, acharam, viram que tinha um barquinho lá, e aquele barquinho, eles concluíram, e o próprio João, fala aqui com as suas palavras, de que aquele barquinho havia sido deixado para Jesus ir nele, em direção a eles, os discípulos, foram orientados por Jesus para atravessar de uma região, do mar da Galileia, que era um grande lago, 12, 15 metros de extensão, em direção a Cafarnaum, talvez eles estivessem na região de Gadara, ou da famosa Decápolis, as 10 cidades que compunham, aquele outro lado do mar da Galileia, e eles tinham que atravessar de volta para Cafarnaum, e Jesus disse, vocês vão e eu vou depois, e eles entraram num barco maior, e deixaram um barquinho para Jesus ali, mas mal eles sabiam que Jesus iria atravessar o mar da Galileia de uma maneira diferente, e o que me chama a atenção, nesse texto, é essa expressão, ainda Jesus não tinha chegado perto deles, perto deles, porque eles andaram 5 ou 6 quilômetros para dentro do mar, essa expressão aqui, 25 ou 30 estádios, aproximadamente de 5 a 6 quilômetros, ou seja, se o mar tinha, se o lago tinha aproximadamente 12 a 15 metros de extensão, 5 ou 6 quilômetros é mais ou menos no meio do mar, no meio do mar, estava uma ventania, ou do lago, uma ventania, o olho humano, quando você vai na beira da praia, beira do mar, você consegue enxergar 12 quilômetros, é o que o olho humano consegue enxergar, aproximadamente 12 quilômetros, depois a terra faz a sua circunferência, aí você já não consegue enxergar mais, mas a olho nu você enxerga 12 quilômetros, por isso que quando você vai lá, você enxerga plenamente com tranquilidade do outro lado, as montanhas, já esteve lá, sabe bem do que eu estou falando, vai tanto para um lado, quanto para o outro, você até enxerga do outro lado, mas a 5 ou 6 quilômetros você já não enxerga um transatlântico com tanta exatidão, como se você estivesse a 500 metros, 600, 800 metros, você começa a perceber só um pontinho, ontem à noite eu fui tomar água de coco com a minha esposa, lá na praia da Barra, e nós ficamos vendo à noite assim, tinha lá um, a gente via que não era transatão, transatão, mas vimos assim alguns barcos, ou a gente via pelo tanto de iluminação que tinha, que não era um barco, era um cargueiro daqueles enormes, a gente ficava, ficou observando, quando ele sumiu, talvez estivesse a uns 5, 6 quilômetros, uns 8 quilômetros de distância, mais que isso não, dá para enxergar, mas só um pontinho, agora nós estamos falando de um navio cargueiro, imagina um barquinho de nada, barco, uma embarcação que cabe 10 pessoas, como é que chama isso aí, aqui no Rio de Janeiro, é barquinho aqui, você usa muito aqui, negócio de veraneio, como é o nome? Hã? Traineira, pode ser traineira, aqui onde você vai aqui para a ilha grande, tem muito disso, pega aqueles barquinhos de veraneio ali e vai lá para dentro, não é? Escuna, essa é a palavra que estava faltando aqui, isso irmão, quando você distaí um quilômetro, dois quilômetros para dentro, só vira um pontinho lá dentro do mar, pode ser lá, qual que for, 5 ou 6 quilômetros, aí não vê nada mesmo, só vira uma coisinha de nada, e a noite, depois que o sol se põe, aí é que não vê nada mesmo, ninguém descobriria que tinha alguém ali, Jesus disse, atravessem e vão embora, era normal naquela época e naquela região, vir um vento, e vento irmão, deixa eu te falar, é uma coisa violenta demais, eu já peguei ventania aí para cima, uma vez eu fui de helicóptero aqui, saí do Rio de Janeiro para ir em direção a Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba, de helicóptero, durante o dia, o comandante disse para mim, pastor, está ventando, eu falei, quantos, quantos, ah, está dando uns 55 quilômetros por hora, mas isso não é vento nenhum não, não, está ventando um pouco, então vamos embora, levantou, ah, meu irmão, sangue de Jesus tem poder, levantamos e vamos indo, quando chegou aqui para o lado da restinga de Marambaia, esse helicóptero, velho, nós estava eu, estava eu, o pastor Samuel Câmara e o filho dele, o pastor, o Jonatas Câmara, o André Câmara, irmão, e o vento bateu, e aí você não tinha para onde voltar, não tinha nem como descer, porque descer também estava ventando, e amanhecer o helicóptero fazia assim, ia para lá, ia para cá, e voltava, e a hélice não conseguia mais girar o tanto que tinha que girar, já estava quase parando, e eu disse, nós vamos agora, nós vamos mesmo, e eu já comecei a pedir perdão, Jesus tem misericórdia, não deixe a minha esposa casar com qualquer um, não, meu Deus, tal, e o pastor Samuel Câmara disse, irmão, o que é isso, o que eu vou fazer? eu falei, vai dando glória a Deus aí, varão, que agora nós não temos bobo, tá, agora é daqui para frente, é meu irmão, que quando nós chegamos em Pindamonhangaba, foi um tal de cabra sair correndo, de dentro desse avião, para acabar de se recompor, e se limpar, e aquela coisa tolta, sofrimento danado, vamos visitar o pastor João Colenda, e para voltar? tá, tinha que voltar, tinha que voltar, e agora para voltar? aí ele disse, pastor, o senhor me deixa ali em São José dos Campos, que eu tenho um culto para dirigir, tinha nada, tinha nada, ele ficou lá, porque era mais perto, para lá, estava mais limpo, era hora de voltar, disse, não, vamos voltar comigo, disse, não, pastor, preciso fazer uma visita ali, e tal, ah, meu irmão, e para voltar? que a gente não achava, aí fechou nuvem lá para cima, e vento, e nuvem, e a gente não achava, um buraco para poder, nas nuvens, para a gente poder descer, e o Rio de Janeiro tem umas coisas tremendo aqui, a aeronave, você vem vindo, chega aí para cima, você está de 5, 6, 7 quilômetros aí para cima, você tem que, quando chega aqui, ou chega de Petrópolis, ou chega daqui da Serra das Aradas, você tem que descer de uma vez, o avião desce para poder planar e preparar para fazer o procedimento de aproximação, vento, vento não é brincadeira, uma vez, eu fui a Cabo Frio, numa aeronave, comecei a descer numa aeronave pequena também, e aparentemente não tinha nada, mas na hora de descer, é uma coisa descomunal, o avião ia sendo carregado assim, levar para lá e para cá, e a pista estava ali, e a gente assim, vai, 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 eu disse, não vai dar, e o comandante disse, fica tranquilo, pastor, nós vamos pousar, mas ninguém via, vento, ele chama perna de vento, imagina, noite, tudo escuro, o vento batendo, de um lado para o outro, e cadê Jesus? Jesus, Jesus não vem, Jesus não chega, Jesus está demorando, Jesus está atrasado, e tem hora irmãos, que na nossa vida espiritual, parece que Jesus perde a hora mesmo, ou ele atrasa um pouco, eu já passei por luta assim, que eu fiquei perguntando, Jesus, e aí, o senhor não vai vir não? Eu já estou fazendo de tudo que eu tenho que fazer, já orei, já jejuei, já consagrei, já esperei, já li a Bíblia, os dias estão passando, e o senhor não vem? Mas isso não foi só, eu e você que passamos não, você vai ver muito isso na vida do salmista, o livro dos salmos, tem muita coisa, que você vê, o salmista questionando a Deus, por exemplo, não precisa acompanhar não, vou ler algumas coisas aqui, o salmo de 74, o versículo 9, diz assim, já não vemos os vossos sinais, já não há profeta, não há entre nós quem saiba, até quando isso vai durar meu Deus? Versículo 10 do capítulo, do salmo 74, até quando a Deus, o adversário vai ficar nos afrontando? O inimigo vai blasfemar do teu nome aqui na terra, o versículo 5, o senhor até quando? O senhor não vai se indignar? No 80, no 80, versículo 4, diz o senhor, até quando o senhor vai ficar indignado contra a oração do teu povo? No versículo, no capítulo 82, versículo 2, diz, até quando vai julgar injustamente? E respeitareis a aparência dos ímpios? Até quando o senhor vai suportar isso? Juízo injusto, aparência de ímpios, O versículo 46, do 89, diz, até quando o senhor vai esconder o teu rosto para sempre? Capítulo 90, versículo 13, senhor, volta para nós, até quando nós vamos ficar esperando? Até quando os ímpios, senhor, vão saltar de prazer na minha frente? Vão ficar dizendo coisas duras? Até quando? Quanto tempo vai durar esse ainda? Quanto tempo o senhor vai demorar para vir ao meu socorro? Eu já não suporto mais. Por que o senhor está atrasando tão? E é isso que nos leva a um questionamento para esta noite, para mim e para você, como crente em Jesus. Primeiro, será que Deus tem algum propósito, quando aparentemente, dentro da nossa racionalidade, ele está atrasando a sua vinda em direção a nos socorrer? Então, quando Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, ele tem propósitos. Primeiro, propósito que Deus tem, que eu vejo aqui nesse texto é, de que ele não trabalha com os nossos métodos. Deus tem os seus próprios métodos de trabalhar, ele não se submete aos nossos métodos. Ele não mandou os discípulos, ele não mandou os discípulos deixar um barquinho. Os discípulos fizeram isso por conta própria, às vezes até bem intencionados. Mas talvez pudesse ter também nos discípulos o que muitas vezes tem na nossa vida. Nós queremos que Deus haja de acordo com aquilo que nós imaginamos que é correto. E Deus não trabalha desta maneira. Deus não age desta forma. Oh Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Mas por favor Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. Às vezes nós não falamos, mas nós criamos essa expectativa. Expectativa de que Deus tem que responder as coisas e ter conta com as coisas que a gente precisa. E não é assim. Ninguém pode. discutir. Ninguém pode pensar que vai conseguir, por mais intelectual e por mais espiritual que seja, ultrapassar os limites impostos por Deus para a nossa vida. Ninguém pode mudar os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus não se submete aos nossos caprichos. Deus não vai fazer aquilo que contraria a sua vontade. Ele é supremo. Ele é absoluto. A vontade dele é perfeita. E a vontade dele é perfeita. Não vai se adaptar às nossas imperfeições. As nossas imperfeições é que tem que se moldar à perfeição de Deus. Deus não vai deixar de fazer aquilo que Ele tem de fazer na minha e na sua vida, só porque nós queremos que Ele faça do jeito que nós achamos que é correto. Não! Se Ele fizesse isso, Ele era um Deus irresponsável. Assim como um pai é totalmente irresponsável quando faz tudo aquilo que o filho quer. Você sabe que se você, que é pai e mãe, atender todos os caprichos do seu filho, você não está criando um filho, você está criando um marginal. Você está criando um criminoso. Educação é exatamente para isso. O filho diz, e criança desde quando é pequenininha, não é brincadeira não. Ela é forte, ela sabe manipular as coisas. É artista. Criança não é brincadeira não. São amorosas, maravilhosas, mas se você se submeter ao primeiro jogo, acabou. Ela manipula. Ela faz birra. Ela grita. Ela pula. Ela esperneia. Ela só come o que quer. E à medida que vai crescendo, vai ficando cada vez mais violento. E se você cria uma criança nesse clímax, daqui a pouco, ela aprende a manipular não somente você, mas todas as pessoas. E depois que ela passa a manipular as pessoas, ela julga as pessoas como algo descartável. Se elas tiverem que alcançar aquele lugar, elas vão chegarem e se tiver que passar por cima de você, elas vão passarem. E assim vão se formando os bandidos e os marginais. Marginal, se ele quer tomar o seu carro, ele diz, me dá o seu carro. Se você brincar, mata, te derruba para pegar o teu carro. Ele não está nem aí. O importante é que ele consiga o que ele quer. Veja que uma coisa vai puxando a outra. Então na educação você diz não. E o filho faz birra e você diz não. E se ele teimar, você diz, eu vou contar até três. E na terceira eu vou te botar de castigo. E ele às vezes, ele teima com você. Até você botar ele de castigo. E depois que você bota ele de castigo, ele ainda diz, eu não vou ficar. E aí você tem que mostrar quem é que manda naquele pedaço ali. Você vai ter que mostrar para ele, aqui quem manda sou eu. Aqui quem canta de galo sou eu. Às vezes nós queremos fazer com Deus, nós somos como crianças mimadas. Nós queremos fazer com Deus a mesma coisa. Deus não se rende a capricho. E nem a mimo de filho nenhum. Deus não nos criou para ser bandidos. Ele nos criou para ser filhos. Herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. E Deus é sábio pastor. Ele não entrega herança na mão daquele que não tem responsabilidade. Deus não é como muitos pais e mães que fazem aí no mundo. Não! Deus tem uma bênção para te dar. Deus tem uma herança para te entregar. Deus tem uma vitória para te dar. Mas primeiro ele quer saber se você está pronto para obedecê-lo. Ele precisa saber se o que ele vai entregar na tua mão. vai fazer você uma pessoa mais digna. Primeira coisa, Deus não dá bênção para o avarento. quem dá alguma coisa para o avarento é o satanás. A Bíblia diz não poder servir a Deus e a mamão. Tem dois deuses para você servir aqui na terra. Ou o Deus verdadeiro ou o mamão. Quem não serve a Deus, serve ao mamão. Quem é o mamão? O mamão é o Deus da riqueza. O satanás tem alguma coisa para dar? Tem. Tem sim. O satanás tem muita coisa para dar. Ele na verdade não é dono de nada. Mas ele tomou um mundo aqui e está dizendo que isso aqui é dele. E nós estamos guerreando aqui e dizendo que não é não. E um dia Jesus vai vir e vai prender ele e vai jogar no lago de fogo e vai dizer quem é o dono desse pedaço aqui. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. Mas ele está aí. Se você seguir as regras dele, você vai alcançar alguma coisa. Mas depois ele te pede um preço. Porque a única coisa que o diabo está interessado é na minha vida e na sua vida. Assim como Deus está interessado na minha vida e na sua vida. Saiba e tenha absoluta convicção. O diabo também está de olho. Ele quer saber. E ele está lutando por esse domínio. Então, Deus não entrega os seus bens a avarentos. Deus não entrega os seus bens a pessoas manipuladoras. Deus não entrega aquilo, a bênção dele, para pessoas que não sabem valorizar. E bênção é algo que tem que ser valorizado. Irmão, sucesso é resultado de muito erro e algum acerto. A gente aprende errando. E nessa escola de Deus, às vezes, a gente erra muito. Para quando a gente aprender, a gente valorizar o aprendizado e não continuar errando. Não existe luta sem vitória, vitória sem luta. Você quer vitória de Deus? Quantos precisam e querem vitória de Deus aqui? Levante a sua mão. Irmão, prepara para ir para a luta. Ele não vai te dar nada de mão beijada. Quem te dá de mão beijada é o Satanás. O Satanás, ele te entrega de mão beijada. Diz, pode levar. É teu. Aí você pensa que é teu mesmo. Aí ele não manipula aquilo, não. Ele passa a manipular você. Ele diz, para mim, isso aqui é teu. É, é, pode levar. Aí daqui a pouco ele diz, você quer continuar tendo isso? Então você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não, mas isso aqui é meu. Não, não é seu não. Eu vou te mostrar que não é seu. Ó, posso te tirar. E aí ele começa a fazer o jogo na manipulação. Essa é a especialidade do diabo. É por isso que o crente, quando alcança alguma coisa, ele vai para a luta. Deus entra na luta com ele. E a gente vai lá e arranca aquilo que é nosso. Pode estar na mão de Deus. A gente arranca na luta. Na oração. No juju. Na perseverança. Na observância da palavra de Deus. A Bíblia diz, o reino de Deus é tomado a força. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga. Se alguma coisa está vindo na sua mão de mão beijada, corre disso. Você luta. Você é laço. É laço. Porque aquilo que Deus dá, Deus vai dar. Mas como resposta de muita luta, de muita perseverança sua. Aquele que perseverar até o fim, será, será salvo. Perseverança. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Diga assim comigo, fé não é sentimento. Fé é atitude. Diga mais uma vez comigo, fé não é sentimento. Fé é atitude. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Romanos. O capítulo de número 4. O capítulo de número 4. Do versículo 18 em diante. Fé é atitude. Fé não é sentimento. Diga para alguém que está do seu lado aí, irmão. Fé é atitude. Ah, então você ora assim, olha para mim. Deus, acrescenta a minha fé. Aí você pensa que vai ter um sentimento assim. Ah, que beleza. Aí você sai da igreja e diz, eu senti que Deus falou comigo. Deus acrescentou a minha fé hoje. Quando você sai na primeira porta, o sentimento já acaba. Primeira provazinha que tiver, cadê aquele sentimento? Cadê aquela emoção? Foi tudo embora. Crente não anda por sentimento. Porque tudo que está no mundo vai conspirar contra você. Porque você é filho de Deus. E você é a contracultura de tudo que está aí. Um crente, aonde ele está andando nesse mundo? Ele está indo na contramão da cultura deste mundo. O mundo diz, a moda é essa. O Espírito Santo diz, vai no vento contrário. Entra na tempestade. Vai para a luta. Senhor, mas o vento não está bom. Eu estou sentindo que não vai dar certo. Eu não estou perguntando se você está sentindo. Eu estou mandando você entrar no mar. Não vai dar certo. Eu estou mandando você entrar no mar. Atitude. Diga comigo isto. Não adianta eu andar pelo que eu sinto. Eu tenho que andar por fé. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Irmão, não adianta. Deus não está muito importando com o que você está sentindo, não. Você precisa ter atitude. Diga para o outro que está aí. Irmão, Deus não está muito preocupado com o que você está sentindo, não. Deus quer atitude. Atitude. Olha assim para o crente, olha bem no olho e diz, varão, varoa. Atitude. Sabe por quê? Se Deus ficar muito preocupado com o que eu estou sentindo, o que você está sentindo. Ele entra na chantagem do filho. Desobediente. Filho do obediente, ele ganha assim. Ele vem com conversa afiada. Né? Uma lágrimazinha. Qual é o pai que não se condói com a lágrima? Ou mamãe? Uma lágrima caída aqui, aquela lágrimazinha quente. Não tem pai e mãe que aguenta. Só que tem hora que você diz, pode enxugar essa lágrima. Engole esse choro. Eu estou mandando obedecer. Estou mandando obedecer. Pode engolir. Eu me lembro do meu irmão Samuel educando o filho. Eu me lembro, mas era mais próximo, né? Alguns dias que a gente ficava ali, às vezes o menino fazia uma chantagem. Ele contava, vou, estou mandando engolir a lágrima. Aí eu vou contar até três. Um. Dois. Ah, na terceira. Acabou. Acabou. Deus respeita o que você sente. Deus respeita só que você precisa ter atitude. Atitude. Se você quer alcançar alguma coisa da parte de Deus, você tem que ter atitude. Todo mundo pode estar dizendo, não vai dar certo. Você diz, vai dar certo, porque Deus falou que vai dar certo. O Hudson Taylor, um dos pais da igreja de missões, ele diz, na obra de Deus, tudo começa difícil. Depois fica impossível. E no final dá tudo certo. Tudo com Deus começa difícil. Depois fica impossível. Mas no final dá tudo certo. Glória a Deus. Irmão, está difícil. Tranquilo. Você está no caminho certo. Que a porta larga é a do diabo. A de Jesus é a porta estreita. O negócio fica no estreito mesmo. De vez em quando. Irmão, como é que você está? Aqui no Rio Grande do Santo Maní. Irmão, eu estou no estreito. Como é que é, irmão? Estou, irmão. O caminho está apertado. Está difícil. Como é que está? Está doendo, pastor. Diz, é por aí. Aí a gente olha assim, irmão. Dá glória a Deus. Uma pessoa normal vai dizer, esse cara está maluco. Eu estou falando que está difícil. Ele diz, vai dando glória a Deus. Mas é exatamente aí. Está difícil? Fica tranquilo. Daqui a pouco não vai ficar difícil, não. Vai ficar impossível. Mas vai chegar uma hora que quando ficar impossível, Deus levante e diz, o impossível é comigo. Glória a Deus. Ou glorifique ao nome do Senhor. Chegou a minha vez. Chegou a minha hora de agir. Diga assim comigo, enquanto tudo é possível. Diga bem alto, enquanto tudo é possível. Deus não pode agir. mas quando fica tudo impossível Deus vai agir Romanos capítulo 4 versículo 18 versículo 17 os que já encontraram, digam amém leiam todos juntos comigo bem forte, 1, 2, 3 como está escrito por pai de muitas nações de constituir perante aquele no qual creu a saber, Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já diga assim o Deus que eu sirvo chama as coisas que não existem como se elas já existissem diga assim isso é fé isso é o mundo espiritual pastor é impossível de acontecer isso comigo se Deus prometeu no mundo espiritual isso já existe glória a Deus mas eu não consigo perceber mas se Deus prometeu fica tranquilo no mundo espiritual já está marcado o dia da tua vitória glória a Deus isso é demais isso é demais para você ficar com a sua boca fechada levante a sua mão e dá glória a Deus aí irmão ele chama as coisas que não são como se elas já existissem glória a Jesus glória a Deus glória a Deus versículo de número 18 leamos todos juntos 1, 2, 3 o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas conforme o que lhe fora dito assim será a tua descendência versículo 19 vamos lá e não nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido pois já era de quase 100 anos nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara versículo 20 e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé dando dando versículo 21 e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer aleluia Deus tinha feito uma promessa diz Abraão da tua descendência vai surgir uma nação forte e poderosa no mundo ele disse louvado seja o nome do senhor o senhor prometeu que vai constituir herdeiro na minha casa e foi passando os anos 10, 20, 30, 40 anos de casado fez boda de ouro lá na Assembleia de Deus lá de não é em Ur de Caldeus já não estava em Ur de Caldeus já estava na caminhada lá uma congregaçãozinha lá no deserto fizeram a boda de ouro louvado seja Deus 50 anos de casado e aí cadê o filho não vem 60 anos 70 anos de idade 80 anos não vem 90 anos não vem o filho e Abraão está firme na promessa tentou dar um jeito lá fez um remendo deu tudo errado virou uma confusão um banzel acabou com a família teve uma guerra tremenda interessante estava pensando esses dias a a a a a ela induziu Abraão Abraão também não era flor que se cheira né você entendeu foi lá e conseguiu não pode pegar escravo aí ele disse ah tá bom estou aqui para obedecer obedeceu lá e aí deu problema meu irmão depois que a criança nasceu essa criança foi crescendo junto e aí deu luta 100 anos de idade e Abraão disse Deus disse que da minha descendência vai vir um que vai continuar e vai se tornar uma nação poderosa eu estou debaixo da promessa de Deus alguém olhava assim para Abraão e disse tá maluco esse velho tá doido 100 anos a esposa já deixou do costume das mulheres já está com a idade avançada não tem seu vento já não tem mais condição de gerar nada tá que isso isso não existe e Abraão continuou crendo as pessoas que num primeiro momento acreditavam que Deus ia fazer alguma coisa começaram a descrever e diz Abraão esquece isso aí rapaz não é para você não e ele disse não eu creio na promessa de Deus eu não quero remendo porque remendo me dá muito problema eu estou com luta por causa dos atalhos da vida eu quero a promessa de Deus mas Abraão tudo está conspirando contra você seu corpo já está amortecido sua esposa também já não tem mais condição de gerar como é que isso vai acontecer não tem como Abraão e Elisa a promessa de Deus existe Deus falou Deus vai cumprir Deus falou Deus vai cumprir ele continuou crendo e a Bíblia diz crendo em esperança contra esperança quando a esperança deste mundo cai por terra a esperança que vem do trono de Deus continua de pé na minha e na sua vida diga assim esperança é respeitar o tempo de Deus na minha vida diga assim eu espero e esperar é respeitar o tempo de Deus diga para alguém que está do seu lado irmão esperar é respeitar o tempo de Deus não é de acordo com o que eu quero é de acordo com o que Deus marcou no calendário dele não no meu calendário glória seja dado ao nome do Senhor e a Bíblia diz assim e não enfraqueceu na fé diga bem alto e não enfraqueceu na fé se ele andasse por sentimento ele ia olhar para o corpo dele e dizia para mim não dá mais olhar para o corpo e dizia já está com a idade avançada não tem mais como eu acho que não foi para isso que Deus falou não não ele tinha mais do que sentimento talvez ele sentisse isso mesmo porque ele era crente igual eu e você e quantas vezes nós não sentimos que vai dar tudo errado na nossa vida e quantas vezes a gente acha que não vai acontecer mais nada de Deus na nossa vida e quantas vezes Deus prometeu mas a gente já jogou a toalha e deslaga para lá esquece que o Senhor falou isso comigo não estou mais preocupado com isso não não Abraão não teve essa atitude o sentimento podia até levar a ele a uma condição mas ele agiu contra o seu sentimento a Bíblia diz ele não enfraqueceu na fé não enfraquecer na fé significa não enfraqueceu na atitude glória a Deus fé é atitude diga fé atitude ele continuou aleluia aleluia não enfraqueceu na fé nem tampouco olhou para o seu corpo amortecido nem para o ventre de Sara que já estava amortecido não duvidou da promessa de Deus mas foi fortificado na fé aleluia foi fortificado na fé diga fortificado na fé quer dizer fortificado na atitude fé é ação aleluia aleluia tudo conspirava contra Abraão mas ele fazia tudo de acordo com o que Deus mandava ele continuou confiando em Deus se Deus falou que vai cumprir ele vai cumprir o Jó disse assim ainda que ele me bate eu vou esperar não certo tudo não duvidou da promessa mas foi fortalecido na fé dando glória a Deus sabe o que viemos fazer aqui nessa noite viemos aqui para dar glória viemos aqui para dar glória a Deus quando voltarmos para nossa casa nós vamos continuar dando glória lá no nosso local de trabalho nós vamos dar glória andando pelas ruas do Rio de Janeiro nós vamos dar glória fazendo copa no supermercado a gente vai estar dando glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus tudo o que acontecia na vida de Abraão ele dizia glória a Deus não sou eu mas é Deus glória a Deus glória a Deus até na hora da luta você dá glória a Deus eu me lembro uma vez que eu fui pregar na vila há uns 25 anos até acho que mais 22 eu tenho de casado muito mais uns 30 anos eu era novo e eu fui pregar lá e quando eu cheguei lá um irmão antes de me dar a palavra deu oportunidade chamou um presbíter irmão vamos ouvir uma palavra aqui um presbíter uma saudação depois o pastor vai pregar e aí esse irmão era o Nelito pai do Elias Bonfim do Amaral que foi pastor hoje é pastor em Nimeira e o Nelito disse uma vez ele citou aquele texto da Bíblia irmãos ele era um homem muito simples e letrado ele diz olha irmão a palavra de Deus diz assim Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará ele diz eu quero louvar o Senhor que lá em casa não está faltando nada lá tem luta lá tem doença lá tem tribulação lá não está faltando nada graças a Deus meu filho está no caminho das drogas o Senhor não está deixando faltar nada está tudo completo aí os irmãos ficaram todos escandalizados e o pastor diz amém 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 aí eu falei eu falei não esse velho está falando um mistério aí que na vida do crente irmão não falta nada mesmo você quer sentar na mesa para ser servido pelo Senhor você tem que aprender a passar pelo vale da sombra da morte antes de sentar na mesa o salmista disse eu passei pelo vale da sombra da morte e eu não tive medo de nada porque lá no meio do vale o Senhor estava comigo oracalabachorianda lamanachanaraia ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola quando ele saiu do outro lado que o Senhor levou ele para o outro lado e colocou de pé o Senhor já estava com a mesa preparada de senta aí na ponta da mesa não na ponta da mesa não hoje é você é dia de vitorioso sentar na mesa senta aí na ponta da mesa preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários dos meus oponentes daqueles que diziam não vai dar certo você não vai vencer você é um derrotado larga disso esquece isso Deus prometeu mas já esqueceu esquece disso rapaz a vida é assim mesmo deixa a vida te levar vai desse jeito mesmo todos eles ficaram ao redor da mesa o Senhor chamou os inimigos todos pode todo mundo sentar assistir aí eu vou servir meu cérebro senta na ponta da mesa aí e o Senhor foi lá e serviu a Bíblia diz preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda louvado seja o nome do Senhor vai chegar a hora que você vai sentar na mesa e todos aqueles que diziam que nada ia dar certo na sua vida vão estarem assistindo dizendo e se eles não quiserem dizer não adianta o Senhor é que vai servir a você toma meu cérebro se alimenta bebe desta água pode deixar o cálice transbordar glória a Deus estando certíssimo diga isso estando certíssimo diga bem alto estando certíssimo diga assim estando convicto de que Deus o que tinha prometido também era poderoso para o fazer eu paro por aqui sabe onde é que você sabe onde é que você está sabe onde é que você está no meio da tempestade na noite escura ele não precisa de nada ele vai chegar na hora certa para agir na sua vida eu quero que você dê a melhor salva de palmas para ele nesta noite e aí o que você está no meio da noite Legenda Adriana Zanotto